Irá na voz, é o soprar do vento, agradeço em Ansan Todo o movimento nos três vezes mais, eu fui a melhor Cês vão ver meu pior, na rua não podemos andar tranquila Tem Jack e Piolho pra atrasar rotina, preta com pressa pra ganhar a vida Eu quero as pressas que levantam autoestima Tô aprimorando essas linhas, encaixina a batida, eu vou mudar minha vida Tô elaborando essas rimas, é sonho de vida, vida de Patrícia Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Montando esses planos eu vou passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Ainda tá na câmera de Nokia, no fone de ouvido é a princesse Nokia A princesse sonhando com dólar, a princesse sonhando com dólar Dólar, não, não deixe me enganar Tu é o playboy que paga de trap star, the black star Vai querer mas não vai alcançar E eu sonhando em ser um pouco de nina, um terço de dina Correndo tipo vinho, uma joia nas meninas, eu tenho a melhor guilda Noites acordada pra ganhar o dia Não pensa que eu sou pouco, sou da agonia E não pensa que eu fiz pouco, tu não entenderia Eu sou a menina de ouro que vocês temiam Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Montando os planos pra passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Montando esses planos eu vou passar na plana, ouro nelas, ouro nelas Menina de ouro